O nome se refere ao pé do porco e ao focinho da vitela, pé ou mousse, mas não é só isso. Tem pé e panturrilha de porco, pé de bezerro, de cabrito, estômago de bezerro, incluindo as tripas, úbere de vaca leiteira, além de útero e reto da vitela. Língua do boi e do porco é normal. Típpa. Típpa, é isto? Típpa, é típpa de vaca. Ah, não é? Pensava que era o estômago. Típpa, é o estômago de vaca, sim. Ah, sim? O intestino de maiale, de vitela. Não é o bairro, não é o bairro. Não é o bairro. Não, é o bairro. É o bairro. É o bairro de produtores de vaca. Lá é o bairro. Senza bairro. Lá é o bairro de maiale. Esse aqui é o cento pênis. Sempre com esse trato de maiale, se chama... O bairro de sobrano. Lá é o cento pênis. O quê? Dividendo, sim. E quando é o bairro de maiale? Médio de idoso, scusate, doco. Tudo aquilo piccolo, depois se coce, como é a copa de maiale. Ok. Era o prato de quem não tinha dinheiro para as partes nobres, então partia para os miúdos. Comida de tempos difíceis. Comida tradicionalíssima das ruas de Nápoles. O francesco é famoso por cortar as carnes como ninguém. Por isso, tem o melhor pé do mundo. Mousse, digamos, do mundo. Os ingredientes são depilados, cozidos, resfriados e cortados com maestria pelo francesco. É servido frio, com sal e suco de limão. Vamos, vamos. Vamos. Algumas azeitonas e um pouco de tsemoso também fazem parte Meu anfitrião, Carmine Danielo, gosta muito e faz propaganda do prato Eu escolhi as partes que menos me impressionaram e gostei Ah, se eu prefiro outra comida tradicional de Nápoles? Digamos que pizza é sempre pizza Bom apetito Obrigado 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 Obrigado